E vamos falar agora de contas públicas, foi divulgado o balanço final de 2020 e houve uma alta de gastos, como nós acompanhamos durante todo o ano, muito relacionada à pandemia, pagamento de auxílio emergencial, estado de calamidade e as contas do governo central tiveram um déficit recorde de 743 bilhões de reais. O resultado reflete a alta dos gastos do governo, teve problemas também de arrecadação diante da crise econômica enfrentada pelo país no ano passado e nós vamos falar sobre esses números agora com o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, Fábio, um rombo de quase 744 bilhões de reais no ano, de 44 bilhões e 113 milhões só no mês de dezembro. Como é que você avalia esse resultado? Bom, a gente tem o lado negativo e o lado positivo. O negativo que é um estrondoso déficit primário, um rombo fiscal histórico nunca antes visto na história brasileira e, claro, em função de uma crise nunca antes vista na história mundial. O mundo inteiro foi afetado de forma brutal por uma crise sanitária que paralisou a economia literalmente e a paralisação da economia jogou para baixo de forma brutal as receitas dos governos, federal, estadual e municipal, e exigiu um combate muito forte por parte dos governos. Ou seja, é nessa hora que os governos e estados se mostram importantes. E, neste caso, o governo brasileiro também, no final das contas, não poupou recursos para combater os efeitos econômicos e sanitários da pandemia. Só em termos de gastos, foram quase 600 bilhões de gastos, principalmente federais, de combate à pandemia. Isso é quase tudo o que se gasta com a Previdência por ano no Brasil, que é um dos gastos, talvez o principal gasto federal brasileiro, a Previdência. Então, a gente gastou uma Previdência a mais só no combate à pandemia. E o lado positivo, Denise, é que se a gente olhar as projeções lá em meados de maio, abril, quando a gente estava no pico da pandemia, numa incerteza absoluta, era um outro mundo. A gente esperava que o PIB fosse cair quase 7%, que o rombo fiscal seria da ordem de 11,5%, quase 12% do PIB, dívida batendo em 97%. Isso mudou. O segundo semestre, à medida que a economia foi ganhando uma atração e o isolamento social produziu efeitos e as coisas começaram a ter uma retomada, essa retomada foi mais forte do que as previsões iniciais, de modo que agora as perspectivas são de que o PIB tenha caído 4,5%, mais ou menos, em 2020. A arrecadação também, a gente tinha uma projeção de uma queda brutal e que, no final das contas, vai ficar meio que próximo do que a gente tinha lá em meados do segundo trimestre e a dívida também, a gente achava que ia ser uma dívida de quase 97% do PIB, deve estar fechando em torno de 91% do PIB. Ainda assim, não deixa de ser um elevado rombo fiscal e uma dívida enorme. É, e o problema é o que sobra para ser administrado a partir deste ano, ainda se tem como meta um rombo imenso das contas, tem todo um orçamento a ser redefinido, medidas que possam garantir uma retomada do ajuste fiscal, que a perspectiva antes da pandemia era melhor, não é, Fábio? Se trabalhava com esse ajuste, tinha sido aprovada a reforma da Previdência, então o cenário caminhava para uma situação bem mais benigna, não é? É, aí agora eu vou trazer outro ponto. Enquanto a gente, no final de 2020, né, vai, quarto trimestre de 2020, projetando 2021, as casas em geral estavam projetando um crescimento de PIB, estão ainda, inclusive, de 3,5%, alguns 4% de crescimento, um déficit primário aí na faixa de 2% do PIB e não 10% do PIB como foi em 2020, e uma retomada melhor da economia e uma diminuição do problema sanitário à medida que as vacinas acontecem. Mas isso parece que está mudando, né, Denise? A gente está vendo a curva de contágio, ou seja, o número de casos diários e de óbitos crescendo, atingindo níveis até maiores do que o pico da pandemia em meados do ano passado. Isso não é só no Brasil, na Inglaterra também aconteceu a mesma coisa, não é à toa que fizeram um novo e forte isolamento lá, ainda que eles estejam vacinando muito mais do que a gente. Então, essa perspectiva negativa logo de início do ano, sem ter um orçamento, sem ter reformas que poderiam ter sido feitas no passado, PEC emergencial e coisa do tipo, sem ter um programa de auxílio ainda definido, tudo isso retoma aquela incerteza econômica similar às que a gente estava tendo em meados do ano passado. E isso é muito ruim do ponto de vista prospectivo, né, de olhar para frente como é que vai ser isso. E a novidade também que surgiu e que continua presente é a inflação, né, Denise? A gente tem visto aí, isso foi uma novidade. Só para dar uma ideia para vocês, em meados do ano passado, projetava-se o IPCA fechando em 1,5%, né? O crescimento de preços de 1,5% apenas e foi 4,5%. Houve uma acelerada inflacionária no segundo semestre e a gente entra em 2021 com os preços aí um pouco pressionados, o que inclusive deve remeter a uma mudança na política monetária dentro em breve. É, exatamente, ainda tem essa questão dos juros e aí interfere na dívida. Então, toda perspectiva para este ano vai depender muito deste começo de ano, né, a capacidade de controlar a pandemia, de aprovação das medidas necessárias, se vai ter auxílio emergencial ou não, se vai haver compensação ou não. Na verdade, estamos pisando num terreno muito incerto. Exatamente, tremendamente incerto. Se a gente quiser pegar uma medida desse otimismo inicial e dessa incerteza e um pessimismo agora mais de curto prazo, pegue a curva da Bolsa brasileira, do Ibovespa. A gente vai ver que ela foi um circunflexo, ela subiu e está caindo direto. Porque começamos muito otimistas e à medida que as coisas foram acontecendo, de forma rápida, né, essa deterioração, principalmente do ponto de vista da curva epidemiológica e da nossa desgovernança, incapacidade de fazer o básico, que é vacinar e garantir vacina e um plano de vacina claro e transparente, isso está gerando uma incerteza absoluta e isso fica muito claro na renda variável, né, nos índices da Bolsa e no câmbio também, né. A gente achava que o câmbio ia apreciar mês a mês e agora a gente está vendo que o câmbio continua aí em patamares bem elevados. Agora, tem uma questão, né, Fábio, se começa a assimilar mais a ideia de necessidade de volta do auxílio emergencial, exatamente porque você falou dessa curva de contágio que está piorando bastante, isso pode ter reflexos ainda e aí vai na contramão do que nós vimos, por exemplo, em relação aos dados de mercado de trabalho, que houve uma melhora também no final do ano, acompanhando a melhora da atividade econômica, mas se houver restrição de atividade, se houver avanço da pandemia, isso também pode atrapalhar mais mercados de trabalho, não é? Então, tudo isso acaba interferindo na expectativa de atividade econômica e reforçando essa ideia de auxílio emergencial que até a equipe econômica começa a admitir, não é? Exato. No fundo, né, Denise, o que a gente está vendo é uma quase reedição, pelo menos temporariamente, talvez, e espera-se, do que a gente fez em 2020. Se a gente achava que 2021 ia ser um pós-pandemia, vamos chamar de pós-pandemia assim, conseguimos contornar o crescimento do contágio e não está tendo uma segunda onda e com vacinação a economia volta a trabalhar de forma mais normal e isso aparecendo, por exemplo, uma recuperação do mercado de trabalho, uma vez que as empresas começam a operar normalmente, a perspectiva de emprego aumenta, a capacidade de investimento aumenta e de consumo também. Isso não está acontecendo necessariamente, né? A gente está olhando para frente e está falando assim, olha, parece que se não tiver auxílio emergencial, se não tiver novos programas de suporte ao emprego, como o caso do BEM, aquele que permite redução da jornada e compensação por parte do governo, as pessoas vão ser obrigadas a trabalhar, né? Porque as pessoas estão sem renda, todos saíram muito machucados, mesmo com esse bom combate que veio do governo, isso teve um custo forte para o governo, obviamente, que é um desafio, o governo agora tem que ter o desafio de contornar a sua curva de dívida, mas ainda assim, com esse apoio governamental, muitas empresas fecharam, perderam receita, o desemprego aumentou, desculpa, e isso significa que a margem para tomar mais um baque é zero, né? Então as pessoas serão obrigadas a juntar renda, a trabalhar, a produzir, mesmo sob o risco de contágio. E isso é um drama, porque aí voltamos a ter aquele problema na saúde, né? A incapacidade do sistema de saúde dar conta desses novos casos, é o que a gente viu, por exemplo, em Manaus, inclusive por causa de uma nova variante do vírus potencialmente mais contagiosa e até, quem sabe, mais letal. E para falar dessa repetição do cenário que nós tivemos no começo da pandemia, hoje o secretário Bruno Bianco, a anunciar os dados do Caged, ele falou que se estuda a possibilidade de renovar aquele programa de manutenção do emprego e da renda, flexibilizações das condições de trabalho, redução de jornada, e isso para proteger mais o mercado de trabalho. O programa teve uma eficácia importante no emprego formal no ano passado e agora eles pensam na redução disso também. Em relação ao auxílio emergencial, o ministro Paulo Guedes chegou a falar de novo de um estado de calamidade, né? Então, teria de você ter uma condição atípica para que o governo pudesse desrespeitar, de repente, determinadas limitações, tem a questão do teto de gasto. Então, é bem o que você colocou, né? Voltamos a esse cenário de incerteza. É, você bem lembrou um problema que vai ser de 2021, que é o teto. Assim, eu diria que é quase impossível o teto não estourar esse ano, Denise. Mesmo sem auxílio emergencial, etc., a gente fez umas contas lá na tendência, a questão da inflação, ela criou um equilíbrio adverso para o teto em 2021, mesmo sem gastos adicionais. Só que esses gastos serão necessários. Ou seja, se já tinha uma dificuldade de cumprir o teto sem esses auxílios, esses programas, será ainda mais difícil, né? E aí, tem duas coisas que se pode fazer. Ou reedita-se um decreto de calamidade pública, e aí fala, olha, esses gastos emergenciais não contam para o teto. Ou seja, uma reedição do que a gente viu em 2020, ainda que temporário. Ou, fala, realmente, vamos seguir. A gente dá o apoio necessário para as pessoas, para as empresas, mas isso vai estourar o teto, porque não tem de onde cortar, né? E se o teto estoura, qual que é a contrapartida? O acionamento dos gatilhos, ou seja, um ajuste forçado sobre os gastos obrigatórios, principalmente de pessoal, no ano de 2022. Ele não acontece no meio do ano. Seria isso se fosse a PEC emergencial aprovada. Ela tem esse mérito de permitir um acionamento automático e rápido dos gatilhos. Na regra do teto, não. Você fecha o ano, rompeu o teto. Então, no ano seguinte, no caso de 2022, é que seriam acionados os gatilhos. E esse ajuste forçado que o teto prevê, né, Denise? Ele não é nada fácil do ponto de vista político. Isso será um desafio, ainda mais considerando o ano eleitoral de 2022. 15 horas e 17 minutos. Ouvimos aqui o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Beleze. Beleze. Obrigado.